Com base no Decreto Distrital nº 28.445, 2007, julgue o item a seguir, com relação ao IPTU no âmbito do Distrito Federal. Posseiro possui responsabilidade tributária pelo pagamento do IPTU do imóvel que ocupa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 4º. § 3º. Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil, o justo possuidor, o titular do direito de usufruto ou uso, os promitentes compradores emitidos na posse, os sessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel.